Música Quando o assunto é a divulgação de salário na internet, as opiniões nas ruas se dividem. Não deixa de ser um dinheiro público, então tem que ter a transparência sim. Olha, seria interessante se fosse igual para todo mundo. A partir do momento que eu entro no site do TJ e não consigo ver o contra-cheque dos servidores de lá, aí já há uma desigualdade, aí eu sou absolutamente contra. Eu acho que é tranquilo, porque tem transparência, né? E eu acho que é um órgão público, então deve ser sim. Não é bom para as pessoas, não é bom para o servidor, nem para qualquer outra pessoa, porque isso põe a vida da pessoa. Depois de ter o nome e o salário divulgados na internet, um empregado da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, no Paraná, pediu na justiça indenização por danos morais. O trabalhador usou como defesa o artigo 5º da Constituição, que garante o direito à privacidade. O Tribunal Regional do Paraná aceitou o argumento do trabalhador e condenou a empresa por entender que não tinha necessidade de divulgar o nome do empregado, apenas o cargo e o salário. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que não concordou com o pedido do trabalhador, por entender que ele não sofreu nenhum dano moral, já que se trata de um servidor público. Como argumento, o TST usou como base decisão do Supremo Tribunal Federal. Em julho do ano passado, o STF liberou a divulgação de salários de servidores públicos na internet. Para a Suprema Corte, quando se discute a legalidade desse tipo de publicação, não cabe falar de intimidade ou vida privada, já que os dados dizem respeito a agentes públicos.